No domingo acontece o concurso nacional unificado e mais de 30 mil alagoanos devem fazer essas provas e segundo o governo federal, essa informação chegou aqui pra gente, os exames serão aplicados em dois turnos pela manhã e à tarde. Eu vou trazer a Maria Maciel agora pra que a Maria nos explique quais os horários das provas pra que ninguém perca essa grande oportunidade. Maria. Uma grande oportunidade mesmo, isso é um concurso muito esperado que foi até apelidado aí de Enem dos concursos. Em Alagoas as provas serão realizadas em duas cidades, Maceió e Arapiraca. Só na capital são 74 locais de provas distribuídos em escolas e universidades. 30 mil alagoanos vão realizar as provas nos dois turnos, de manhã e à tarde. A gente tem as provas pra nível médio e também nível superior. De manhã a abertura dos portões acontece às 7h30 da manhã, com fechamento às 8h30. E à tarde a abertura às 13h, com fechamento então às 14h. É importante que as pessoas levem o comprovante de inscrição, não é obrigatório, mas é importante levar o documento com identificação, não pode ser cópia. E é claro, verificar o local de prova antes, bem antes, pra não contar com nenhum imprevisto, como trânsito, às vezes perdeu a hora. Esses locais de prova já foram divulgados, mesmo antes do adiamento da prova, por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Muitos foram mantidos, mas algumas alterações foram necessárias. Então é bom checar direitinho qual é o local de prova. E vale aquela velha recomendação, né? E com roupas leves, né? Se for levar uma garrafinha de água, tem que ser uma garrafinha transparente. A caneta preta também, transparente. São dicas, orientações que fazem a diferença, porque se não tiver de acordo com as regras do concurso, o inscrito já pode ser eliminado ali na porta e não dá tempo de providenciar essa documentação. Então é importante checar direitinho. Agora, são 74 locais de prova e a gente vai ter, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, 500 policiais mobilizados. Esses policiais vão estar distribuídos nos locais de Maceió e também Arapiraca. É claro, para garantir a segurança dessa prova, a segurança de quem sai de casa para fazer a sua prova. Então vai ser um momento importante aí para muita gente que está de olho nessas 6 mil, mais de 6 mil vagas em 21 órgãos federais. Então boa sorte para todo mundo que vai fazer essa prova no domingo. É com você, Wilson.